Bem pessoal, hoje trago-vos aqui duas soluções diferentes para se quiserem ter câmeras de espião. Isto porque realmente são as câmeras mais pequenas que eu já testei até hoje. Tenho então aqui uma Kelima SQ12 e tenho aqui uma Firefly. E vocês podem estar a pensar que isto são câmeras muito caras por serem pequenas, mas não. A Kelima custa cerca de 12, 13 euros e aqui a Firefly custa cerca de 22 a 25 euros. Portanto, como podem ver, são câmeras low cost, filmam em 720p e 1080p. A Kelima, além disso, tem infravermelhos, portanto tem visão noturna e consegue tirar fotografias. A Firefly é apenas para filmar. Assim, elas são soluções interessantes. É claro que isto eu diria que são soluções mais para fazermos aqui algumas brincadeiras. Isto são quase câmeras de espiampo, vocês podem levar isto guardado em qualquer lado e vai a filmar ou podem deixar em casa escondido e filma aqui para tentar detectar às vezes alguma coisa e ninguém vai se aperceber que tem uma câmera a filmar. Elas, em termos de acessórios, vou só mostrar aqui. Ambas têm o mesmo tipo de carregador. Isto tem aqui um carregador com uma entrada específica destas câmeras, mas são as duas compatíveis e depois tem aqui uma ligação para ligarmos aqui à televisão. A Firefly traz ainda este acessório para vocês poderem ligar isto a qualquer lado e traz também aqui alguns acessórios ao estilo de GoPro. Basicamente é o que podem esperar da Firefly. Enquanto que é que é a lima, traz este clipe para vocês poderem prender a roupa e depois traz este suporte que é para podermos colocar no clipe e basicamente podemos apontar por onde quisermos. Depois o que é que vocês podem contar? Em termos de carregamento vai durar cerca de 3 horas a carregar e depois dá-vos para gravar cerca de 1 hora. Eu como já andei a fazer testes com ela lá fora diria que a que é lima tem uma imagem um bocado pior. É claro que tem aqui aquela questão de termos visão noturna. Enquanto que a Firefly eu acho que tem uma qualidade melhor de imagem, mas só filme, enquanto que a outra pode tirar fotografias. Em termos de qualidade de áudio, a Firefly é um bocado superior, mas não são assim nada excelentes. E quando estão a usar na rua ainda pior fica, não se consegue utilizar o áudio. Em termos de qualidade de imagem, claro que estamos a falar de câmeras de 20€, não vamos poder aqui exigir uma grande qualidade. Eu acho que isto são mesmo câmeras para apanharem partidas, são câmeras para fazerem algumas brincadeiras, para fazerem de espião, para tentarem apanhar às vezes alguma situação. Como são tão baratas, também se estragar podemos mal abrir outro. Mas basicamente é isto que vocês podem esperar destas câmeras. Eu diria que a Kelly tem mais funcionalidades, mas a Firefly tem melhor qualidade de imagem. Em termos de mudança de modo, ambas filmam em 720p e 1080p, através dos dois botões que nós temos em cima podemos mudar os modos e depois a Kelly tem mais alguns modos em que podemos ativar detecção de movimento, em que podemos ativar os informeiros. E aí é que ela já é mais complicada, porque só temos dois botões, temos que procurar, encarregamos num botão e ela faz uma coisa, depois muda as cores e depois começa a filmar quando vocês carregam nos botões. Portanto, em termos de defeito, acho que realmente a forma de utilizá-las não é mais fácil. Vocês têm que procurar os passos, é claro que se só tiverem uma vão acabar por procurar. Elas por defeito ligam a 720p e depois temos que mudar para 1080p, porque pelo menos diria que é sempre mais prático estarmos a filmar em 1080p. Mas basicamente acho que vou falar um bocado das duas câmeras. São interessantes, são diferentes. Realmente são as câmeras mais pequenas que eu já testei e que a qualidade é equivalente a action cams que eu já testei, que também custam 20 a 30 euros, ou seja, aquelas action cams mais baratas. Portanto, se querem uma coisa barata para fazer umas brincadeiras acho que vai ser interessante. Se querem uma coisa com qualidade não vai ser com estas câmeras que vocês vão conseguir fazer isso. Portanto, pessoal, é isto que vos tenho para mostrar aqui neste vídeo. Aqui duas gadgets, assim, diferentes do habitual. Mas pronto, pessoal, é aqui mais um vídeo com umas gadgets diferentes. Espero que tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão, ou quiserem ver algum teste adicional que eu me possa ter esquecido, deixem nos comentários. Portanto, pessoal, já saibem, deixem o like, subscrevam o canal e até à próxima. Bem, estou aqui só a fazer um novo teste que é caso as câmeras não tenham gravado para vocês ficarem com uma ideia das duas lado a lado, aqui com boa iluminação. Eu também já fiz alguns testes lá fora, mas assim vocês conseguem ver a qualidade delas lado a lado e como eu estou a dizer, a qualidade para mim da Calima é um bocado pior do que a da Firefly, mas assim vocês conseguem ter a melhor ideia. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.